E aí, tu acha que as meninas iriam em mim essa semana? Quem? É, Laís e Barbara. Eu acho que a prioridade delas era do jeito. De novo? Tu acha? Porque se elas não votarem em mim, se as duas não forem votar, o máximo que eu vou receber são três votos, entendeu? Foi muito boa a nossa troca, mas... É muito isso, cada um de um canto, trocando informações, acrescentando um na trajetória do outro, mas que ao mesmo tempo, tipo assim... É torcer pra elas votarem em outra pessoa, que não seja eu. Porque aí, beleza, se as duas votarem em mim, eu fico com dois votos só. Se for aberto, elas vão entender. É ela. Se for fechado, não. Porque se elas resolverem ir também na Laís, aí a Laís vai sair mais votos ainda. Porque aí seriam cinco, com mais três oito, com ele nove. Seria nove a seis. Aí é tiro porra de bomba. Mas é que elas não vão ter... essa visão e eu também não vou falar nada, porque... Enfim. Pense na estratégia, acho que é extremamente importante. Ele falou muita coisa que eu achei incrível. Sim, sim. Então... Mas nunca deixe seguir o que você acha que é certo. Óbvio. Seu coração. Óbvio. 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 Eu vou digerir tudo isso agora até a noite. Mas sempre siga o seu coração. Sim, eu vou diger tudo isso até a noite. Porque se o povo sair sair, meu filho sairá... Porra, eu fiz uma coisa que... Entendeu? Isso aí, também. Isso eu concordo. Um milhão por cento. Caraca. Fica. 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 Não vejo problema e não queixo até já É que hoje eu tô sem filtro Sem lina, sem hora, amor Mas eu pisei no treino Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você E tudo que você sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Eu, pelo menos no momento que a gente se encontra Eu acho que não seria bom a gente já ir numa pessoa que é muito forte aqui Porque essa pessoa pode até ajudar a gente futuramente Tu tá entendendo? Não intencionalmente Obviamente Mas indiretamente a gente pode fazer Com que essa pessoa beneficie a gente em alguma coisa Tá entendendo? Sim É que eu não gosto de bater em quem tem alvo A Natália tá com um alvo na cabeça E bater nela é muito fácil, entendeu? Sim, mas ela também Então Ela seria uma opção Então Ela Fora dessas duas, quem seria? Essa é a pergunta Bárbara Bruna É Porque, tipo, a gente também não teve muito contato com ela Pensando em afinidade e conversa, assim De santo bater As duas são as que eu acho que eu menos vou conversar Se eu entrar na casa As que eu menos vou conversar É capaz de eu conversar mais com a Nat e com a Jess Do que com a Bruna e com a Bárbara Pelo que eu senti do É Do que a gente conversou aqui Eu não iria nelas agora, sabe? Pronto Essas seriam Eu acho que de todas as pessoas Essas seriam as minhas opções pra votação Preferencial é essas três Essas três Entendeu? Bom dia, bom dia Bom dia Não viram bem? Tô feliz Deram um tibum hoje? Na piscina? Tomaram banho hoje ainda não? Não tomaram? Cada dia aqui é diferente Nada repete, né? A gente já tava esperando o banho de manhã Os canais Vocês estão esperando o banho de manhã Então Eu acho que eu nunca dobrei Eu nunca arrumei a cama nesse programa Eu disse, vocês estavam arrumadinhos Quando vocês entrarem lá no quarto Vocês vão ver o que é o quarto rosa Eu já lavei prato Ele tirou o lixo Limpou aqui a mesa Só faltou limpar o vidro Aqui? Tu e Bárbara já tinham falado Que estavam sendo ameaçadas Essa semana Aham Então acho que se a gente Sendo ameaçada É bom só ir pra nós pensando Até agora Pelo que eu pensei Seria só o DG Não sei se você ficou sabendo De alguém que votaria na gente Para além Ah, DG DG, acho que Não sei Imagina se eles imunizam dois É, a gente pensou nisso também Mas eu acho que eles imunizam o Thiago Ou o Lucas 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 não Lucas, que Lucas? Arthur Eu falo louco Me deu um bug na cabeça Não, Arthur Arthur, desculpa Se for dois, acho que sim E esse? O seu cordeço Já tá Já botou Fala com os pobres, mas não Falo, falo sim Eu tava escutando a palavra Ela vem andando pra usar a Jéssica Fala aqui, ó Ai, que bonitinho Ai, o pobre Bota um pobre, olha Nunca vi um Prefeito, quando chega Não fala mais com os pobres Não vem assim da minha direção Fala, fala Não Eu acordei Pensando assim Quem são as pessoas Que você gostaria Diz que estivesse aqui De estarem no top 10 Ai, querendo ou não Você faz uma seleção Ai, a gente já começa com seis Contando com o nosso grupo Que somos cinco, né? Total Cinco, então Ai, eu Você, P.A., Arthur E o Abrava Ai, começa Ai, é de já Então já, bum A esposa é assim Verdade Entendeu? Ai, ou seja Vendo por isso Que são seus top 10, tá ligado? Ai, você fala Cara Se eu não tô considerando Essa pessoa que tá no meu top 10 Por ordem assim Quem eu vou começar? Bum A vontade, entendeu? E aí E aí Que tá Eu posso ter A frieza Mas não era essa palavra Que eu queria Usar Mas a frieza E tipo Posso antecipar Umas pessoas Que não estão no meu top 10 Ou ir por ordem de preferência Entendeu? De quem Eu ainda Eu ainda Douglas Eu ainda Douglas Acho que A gente tinha que fazer um paredão Com pessoas que não foram no paredão Pra gente sentir Porque Você também não acha? Tipo As minas ali Já foram no paredão várias vezes Todas ali duas vezes no mínimo Entendeu? E tem gente Que não tá indo É Que vai ser inevitável Então porra Agora ou semana que vem Vai dar no mesmo Aí beleza As minas saíram São as opções de volta das outras pessoas Primeira coisa Saíram E depois Vão vir tudo Bum Semana de gente Ou seja Tá empocipar uma coisa Que vai acontecer semana que vem Provavelmente Entendeu? E porra Mano Eu queria muito Um paredão Com pessoas que não foram Para o paredão Porque aí você vai ver o termômetro Entendeu? Importante, mano Porque aí beleza Tô colocando quem já foi Já sei que tá indo Já sei que coisa e tal Bate e volta Beleza Outras não foram E aí bum Vai chegar um momento aí Se eles saírem Que são as opções de voto Se elas saírem Bum Vão começar a ir pra cima da gente Fato Fato Igual a primeira semana Tomou sete votos Ah, de pessoas Ah não Tá tudo certo Beleza Tá tudo certo Mas são pessoas Que estavam no seu convívio Que na hora de pá Voltaram em tudo Cara, tudo aqui Vai ter consequência Sim Se for pessoas De outro grupo A gente vai pegar Aquele que ali Já tá contra a gente Aí vai chegar O outro grupo Vai tá contra a gente também Porque a pessoa Falou Tomou dar favor Esses seis votos Dos meus amigos Não foram Mas Então Aqui ali São votos de vocês E aqui São votos em mim E vou te falar uma coisa Aquele grupo ali Tem menos gente Do que o grupo daqui Mas eles já foram E bateram no paredão direto A Alina não Oi A Alina não A Alina não Então Não, então Me opcionaram as três Eu vou E ontem eu fiquei pensando Eu não Qualquer uma das três Porque Já ficou muito claro O meu motivo Obrigada Obrigada As pessoas estão jogando claramente Tudo tipo Aqui tá Tá muito calor ali fora Não Ah, botaram só na piscina Vamos botar roupa já de piscina Então Vamos botar roupa de piscina Botar roupa de piscina Não, não, não Perde o dia não Não, mas Dorme nada Vai dur Dorme nada Por isso é bom Ah A verdade E aí E aí E aí E aí